Nasce, viu, 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 esparra-ma pelo chão, viu, 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 manzinha quando dorme, viu, 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 ponha a mão no coração, viu, viu, viu. Depois, no cantando o refrão, alguém da roda, né, se coloca alguma quadrinha, tá? Então vamos lá, qualquer quadrinha, pode até inventar, viu? Vamos lá, abre a roda, minha gente, viu, 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 hoje vamos, pode até junto, abre a roda, minha gente, viu, 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 hoje vamos brincar, viu, 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 essa roda é de alegria, foi nossa roda, viu, 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 eu também quero cantar, viu, 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 laranjeira pequena, viu, 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 Abre a roda, minha gente, viu, 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 hoje vamos brincar, viu, 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 nessa roda é de amor, viu, 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 eu também quero cantar, viu, 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 o saco não abre o pé, viu, 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 não há por pé, não quer, viu, 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 ele mora na roa, viu, 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 não há por pé, não quer, viu, 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 não há por pé, não quer, viu, 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 não há por pé, não quer.